Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite E eu tô de volta aqui pra mais um vídeo do Space Engine Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou dar uma explorada nos planetas, cara Que os planetas do Star Wars foram inspirados, pois é Tem planetas da saga Star Wars que realmente existem de verdade e nós vamos lá explorá-los Então, antes de mais nada, se inscreve aí no canal dos Escalapetites São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá Bom pessoal, o primeiro que eu vou explorar aqui, cara É Mimas, a lua de Saturno É a estrela da morte do Star Wars que é baseado nela, cara Então vamos até Mimas Mimas Ela está lá naquela direção, pessoal, na direção lá de Saturno, cara Vamos posicionar aqui, então, o nosso visor lá em Saturno Lá está Saturno, cara, então vamos até ele Vamos dar uma observada, então, no satélite natural Mimas Ele que serviu de inspiração, portanto, cara, para a famosa estrela da morte do Star Wars, pessoal E está aí Esta é Mimas 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 aqui apresenta-se como um satélite natural de Saturno, né? E você até vê realmente a semelhança com a estrela da morte Formando aquele aspecto, né? Que a estrela da morte tem aquela parte côncava Com esta cratera aparente ali, né? Então, portanto Essa daqui é Mimas Ela que fica aqui na órbita de Saturno Então, olha lá Lá está Saturno E aqui, portanto, Mimas Então, ela que foi a inspiração aqui da estrela da morte do Star Wars, pessoal Louco, hein? Olha que demais Então, portanto, o primeiro aqui dos elementos cósmicos que existem de verdade é Mimas Vamos para o próximo aqui Coruscante Coruscante Ele é baseado em Kipler-452b Então, vamos colocar aqui, portanto Kipler-452b Vamos colocar o marcador Ele está lá naquela direção, pessoal Está longe 2.500 anos-luz de distância E é para lá que eu vou Vamos, então Um dos planetas mais memoráveis da série, né? Onde vivem milhares de raças diferentes, cara De diversos planetas E, né? Coexistem É um planeta high-tech Da série Star Wars, pessoal Então, Coruscante Coruscante É baseado Neste planeta aqui, cara É o Kipler-452b Ele apresenta-se como um deserto quente Ele foi descoberto em 2015, cara Então, portanto Ele é baseado Neste planeta aqui O interessante Estes anéis dele, né? Muito bonito, cara Olha que demais Deixa eu mexer um pouquinho Nesta exposição aqui Para Nós termos Uma noção, né? Do seu aspecto Do seu solo Então, em primeira mão, pessoal O aspecto Deste planeta, cara Cara, bem diferente Ele, não? Que demais, cara Ele que orbita Aquela estrela ali Ela que é a Kipler-452b Uma anã amarela Vamos, portanto Ter um Um aspecto Aqui Do solo Deste planeta, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Cara, ele é bem diferenciado, ele tem algumas atmosferas, cara. Então, olha aqui, nós aterrissamos nele, aqui ele tem um conjunto de atmosferas. Então, portanto, é um planeta bem diferenciado, pessoal. Estamos bem na superfície dele aqui, vamos atravessando as atmosferas. Uma, duas, como se fosse um conjunto de nuvens e tal. Então, está aí mais um dos planetas que formaram de inspiração para o Star Wars. Vamos para o próximo, Mustafar. Mustafar, ele que é inspirado no exoplaneta Korot 7b. Korot 7b. Vamos até ele, então. Korot 7b. O famoso planeta Mustafar do Star Wars. Korot 7b. Esse aqui é o 8b. Vamos até o 7b. Vamos ver. Korot 7b. Ele está na outra localização ali. Aquele que eu fui ao Korot 8b. Vamos aqui ao Korot 7b. Ele que foi descoberto em 2009. Então, portanto, pessoal, esse aqui é o planeta que serviu de inspiração para Mustafar. Mustafar é como um quartel-general da Black Sun, que é um grupo criminoso aliado ao Dartmoe e seus seguidores no episódio Guerra dos Clones. O planeta Mustafar é composto principalmente de vulcões, lava e magma. Então, portanto, esse é o planeta aqui que serviu de inspiração. O Korot 7b. Muito bonito ele. Eu já fiz vídeo do Korot 7b aqui no canal, tá? Quem quiser pegar as informações dele em detalhes, só procurar aí no canal o vídeo do Korot 7b. Então, olha que demais, cara. Assim como o outro planeta anterior, ele tem algumas camadas, né, cara? E aqui a superfície dele. Então, portanto, esse aqui é o planeta que serviu de inspiração para Mustafar, cara. Legal, hein? Demais. Aqui um overview dele, portanto, ó. Mostrando ele como um todo. Portanto, aqui a inspiração de Mustafar, Korot 7b. Vamos para o próximo, que é um clássico, que é Tatoine. Tatoine que é baseado no exoplaneta Kipler 16b. Então, Kipler 16p. Vamos colocar o localizador, vamos até ele, então. Então, Kipler 16b. Cara, é um planeta muito marcante, né, Tatoine. Porque eu, particularmente, me marcou muito devido àquela corrida dos Pod Racers, né? Então, nós estamos aqui, ó. É o Kipler 16b, só que aqui está a estrela. É o planeta dele, ó. Kipler 16b. Vamos até ele ali, ó. E vamos observar o seu aspecto. Kipler 16b. Vamos nos aproximando. E olha, realmente, cara, nossa. Lembra Tatoine mesmo. Né, aqueles desertos de Tatoine, cara. Olha, lembra muito. O aspecto dele lembra muito Tatoine mesmo. Então, portanto, aqui a inspiração de Tatoine é o Kipler 16b. Este planeta, né, ele apresenta-se como um gigante gasoso frio descoberto em 2011. Ele que orbita essa estrela Kipler 16. Vamos colocar uma visão dele aqui em relação à sua estrela. Então, ó, lá está a sua estrela, a Kipler 16. E um fato interessante, né, que assim como o Tatoine, ele tem dois sóis, né? Tatoine tem dois sóis. Então, realmente, ó, bate certinho. Tem duas estrelas Kipler que ficam aqui... Neste planeta, cara, demais, ó. Vamos ter uma visão dele em relação às duas estrelas. Nossa, demais, cara. Vamos indo aqui, ó, entrando aqui na sua atmosfera. Então, você vê, ó, assim como o Tatoine, né, formando a imagem dos dois sóis de Tatoine. Legal, hein, pessoal? Então, aqui, portanto, a inspiração de Tatoine, Kipler 16b. O próximo é Holt. Holt. Ele que é baseado no Ogle 2005. Então, vamos até ele. Vamos colocar aqui o Ogle 2005. É o BLG 390LB. Vamos até ele. Ele apresenta-se como um deserto quente. Hot. Mostrado no episódio 6, né? O Retorno de Jedi. Esse mundo de gelo serveu como base temporária, né, da aliança para combater o Império Galáctico. Demais, cara. Hot. Então, ó, essa aqui foi a inspiração de Hot. Ogle 2005 BLG 390LB. Ele aqui apresenta-se como um deserto quente. Foi descoberto em 2005, cara. Um planeta muito bonito, bem diferenciado, né? Hot. E ele orbita essa estrela aqui, ó. Vamos colocar uma visão aqui dele em relação à sua estrela. Cara, que imagem louca. Hot. Que serviu de inspiração aqui o Ogle. Cara, não é por nada. Nossa, que imagem linda, cara, que se formou aqui. Até agora é a imagem mais bonita aqui. Desses planetas inspirados aqui do Star Wars. Hot. Né? Legal. Deixa eu dar uma olhada nessa estrela, cara. Eu preciso dar uma olhada nela. Tá muito bonita. Vamos ver. Olha que demais, cara. Que estrela bonita, não? Nossa. Essa aqui que é a Ogle 2005 BLG 390L e uma anã vermelha Aspectro M5, né? Com um planeta. É o único planeta aquele ali. Demais, cara. Foi uma boa escolha mesmo dos produtores de Star Wars. Camino. Camino. Foi baseado no Kipler-22b. Então, vamos colocar aqui. Kipler-22b. Vamos direto a ele. Ele que é um planeta oceânico, pessoal. Uma oceânia quente, cara. Foi o planeta descoberto no ataque dos clones. Tem habitantes com aparência longilínea e elegante, cara. Que são os responsáveis pela tecnologia de clonagem que deu origem ao exército dos clones. Em Camino, né? Existe ainda uma outra espécie super interessante chamada Aiwa. Ou baleias voadoras, cara. Que são mostradas pelos Caminoanos para explorar e percorrer o grande mundo de água, cara. Então, tá aqui. O mundo das toicinhas aquáticas, velho. Olha, não é por nada não, mas muito bonito esse planeta, hein. É um planeta oceânico, cara. Olha. Deixa eu mexer um pouquinho aqui nessa exposição, cara. Para a gente ver... Para nós vermos o aspecto dele. Mas é um planeta oceânico. Olha só. Que demais, cara. Vamos ter uma visão dele aqui, ó. Vou me aproximando... De boa, tô de boa, ó. Tá vendo? São líquidos. Demais, hein. Muito legal, hein, pessoal. E ele que orbita aquela estrela ali. Deixa eu voltar à exposição. Nossa, lindo esse planeta. Olha. Muito bonito mesmo. Esse aqui, portanto, o Kipler-22b Oceânia Quente. Descobrimento em 2011. E, por último, temos Alderaan. E ele foi inspirado na Terra, cara. Então, vamos para a Terra. Vamos conhecê-la aqui, ó. Vamos direto para a Terra. A Terra, pessoal, que fica localizada no sistema solar, ela orbita uma estrela chamada Sol. A sua classe, né, Terra temperada com vida, a vida orgânica multicelular, marinha e terrestre, né? Então, está aqui. Esta é a Terra, tá? Ela que fica aqui no sistema solar, cara. Então, a Alderaan serviu, foi inspirada nela, né, o planeta lar da Princesa Leia, repleto de áreas verdes, oceanos e muita vida, cara. Seus habitantes possuem preocupação em preservar sua fauna e qualquer tipo de arma foi banida em todo o globo após os horrores causados pelas guerras clônicas. Bom, isso, né, no Star Wars. Na vida real, o planeta Terra é o lar dos seres humanos, né? Seres dóceis que não são nem um pouco maldosos, ninguém sente inveja, ninguém faz maldade. É uma delícia a vida com os seres humanos. Todos são felizes. Estou sendo irônico, tá? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, portanto, aqui. Os planetas aqui inspirados nos mundos de Star Wars. Cara, ficou legal esse vídeo, hein? Eu pelo menos gostei. Bom, pessoal, então estamos aqui sobrevoando a nossa Via Láctea agora. Todos esses planetas estavam aqui na nossa Via Láctea, tá? Fã de vídeo diferenciado, então, pessoal? O que vocês acharam? Gostaram de um vídeo assim? Uma compilação de diversos planetas? Comenta aí. Pessoal, sugestões de exploração é só deixar nos comentários também. Os Escalapitites vão lá e exploram. Pessoal, vou finalizando por aqui. Até a próxima. Se inscrevem no canal dos Escalapitites. Valeu! Tchau. 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 Tchau.